E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje olha só o que está ancorado aqui, está ancorado não né, está no meio do mar, próximo de Los Santos, é ele, um dos navis, navio, navis, mais famoso do mundo, que teve filme e ganhou 11 Oscars, Oscars, filme bolado né, gostei do Titanic, enfim galera, hoje o Titanic vai passar por um momento difícil, um momento complicado, mais do que ele passou, quando bateu no iceberg, não sei se bateu né, tem um vídeo aí que fala que não, mas enfim, é, o Titanic vai passar por um tornado e um tsunami aqui em Los Santos, mano, será que ele resiste, será que não, lembrando que antes a gente começar o vídeo aqui, a segunda parte do vídeo vai ser uma parte que eu já tinha gravado, então está sem webcam, mas espero que vocês gostem aí, vai ser bem legal, e se você joga um GTA V online no PC e precisa de grana aí para comprar a nova moto, a opressor, já era para me ter testado ela, já para trazer vídeo dela aqui no canal, não trouxe ainda, quem sabe amanhã, e os outros veículos, vai na descrição aí, a check mode resolve seu problema financeiro, estou fazendo um tour aqui, será que eu consigo fazer um tour de skate aqui, vamos ver se eu consigo fazer um tour de skate, hein, skate no Titanic, caraca, esse comandante aqui é bolado, o comandante é radical, mano, comandante radical, vai, olha, pula dando manobra, vai, caraca, caiu, olha a parte da frente dele, galera, eu já mostrei várias vezes o Titanic aqui no canal, esse está bem legal que ele está com uma iluminação, eita, 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 sai daí, velho, pô, velho é radical, mano, é de skate, mano, que isso, ó, é a parte aqui da frente, ó, mas é melhor mostrar assim, ó, olha que top, e dá para você ligar as lamparinas dele, as luzes, né, fica bem legal as luzes dele ligadas, mano, ó, que louco, a noite, a noite, aquele Titanic afundando aqui no filme, mano, quebrando no meio, rachando no meio, ó, que louco, as luzes, fica meio o NA, né, por causa do, do mod que está aqui, ó, as, as torres estão com, com uma, uma luz meio forte, mas enfim, vamos ver aí se o Titanic vai resistir a, ao tsunami e ao tornado, mano, será que existe, será que não resiste? Bora! Galera, já começou aqui a tempestade, como vocês podem ver, mano, o barco já está arriado, velho, eu não consigo, ó, 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 as ondas estão muito grandes, nossa, eu acredito que o Titanic já não vai resistir sequer a, o tornado, mano, as ondas já engoliu ele, olha o tamanho dessas ondas, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, tá vendo que eu tô, eu tô sendo engolido, meu Deus o céu, caraca, olha isso, vem ver a pessoa, tá acontecendo aqui, mano, galera, ele, nossa, mano, as ondas estão muito grandes, já era pra mim, já era, já era, sequer precisou do furacão, mano, olha isso, já afundou o barcão, olha aqui, nossa, mano, eu já tô arriado na terra, cara, nossa, daqui eu não saio mais não, vamos tentar tirar ele aqui, beleza, aí, agora o negócio é o seguinte, vamos tentar sobreviver, tentar sobreviver, o furacão ainda nem, nem chegou, nem chegou, o tornado nem chegou, boa, ó, não saí aqui, tá na velocidade legal, a parte traseira eu não sei porquê, ela não, aí, 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 estão saindo, estão saindo, caraca, vai, 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 ó, quando a hélice, a onda, coisa na hélice ali, eu consigo sair, mas tá difícil, tá muito difícil, tá muito difícil, meu Deus, o furacão, o furacão, o furacão, galera, caraca, olha aqui, meu Deus do céu, olha o que tá acontecendo, meu Deus, o furacão jogou o Titanic longe, cara, isso é impressionante, cara, esse barco, ele é extremamente pesado, extremamente pesado, olha o que o tornado fez com ele, mano, já não existe mais a cidade do Los Santos, como vocês podem ver aí, se eu, se eu, e um pouco pra frente, não tem mais a cidade, a cidade foi toda destruída, completamente destruída, e eu sequer consigo andar com o barco, mano, vocês viram aí que no início do vídeo, não tinha tempestade, não tinha tsunami, não tinha nada, tava tudo legal, tava conseguindo guiar o navio, mas dessa vez, é impossível, cara, é impossível, o barco já afundou aqui, conseguimos resgatar ele, mas o tornado tá difícil, como vocês podem observar, olha no mapa, a minha direita, eu tô praticamente no aeroporto de Los Santos, não existe aeroporto mais, e eu não consigo fazer nada, 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 o negócio tá tenso, conseguimos sair aí do tornado, mas o Titanic não tá resistindo, alto, tsunami, e, ó, 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 caraca, mano, será que eu enrosquei alguma coisa aqui, olha só, galera, a gente, nossa, mano, ele tá, o bico dele tá enroscando, cara, ó o avião aqui, ó, o avião caído aqui, ó, tá vendo? A gente tá praticamente no, no aeroporto de Los Santos, o tornado, o tornado, o tornado, o tornado, cara, eu não consigo fazer nada, galera, eu não consigo fazer nada, meu Deus, ele tá aqui, caraca, a gente chafudou de novo, não tem o que fazer, cara, não tem o que fazer, não tem o que fazer, olha aí, galera, eu não consigo fazer nada, olha o que o tornado tá fazendo com o Titanic, vai crachar o jogo, mano, vai crachar o jogo, caraca, moleque, sem condição, tornado, o tsunami, sequer deixou o Titanic andar, apesar de ser um barco lento, a gente não conseguiu fazer nada, 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 bom, o que resta pra gente é o seguinte, galera, pra gente tentar salvar aqui, é, eu vou sair aqui, vou sair dele, ó a situação da gente em cima, nossa, moleque, olha isso, olha isso, caraca, meu Deus do céu, que isso, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo, peraí, peraí, gente, caraca, o que que aconteceu? afundou, 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 gente, cara, ele me jogou longe, boa, vamos sair dessa, galera, ó, saímos com o bote aqui, infelizmente não deu pro Titanic, caraca, olha o tamanho dessas ondas, mano, Los Santos, que você costuma, a ver aí, olha a situação, de como tá Los Santos, toda alagada, toda destruída, o Titanic não resistiu, mas nós estamos tentando sair aqui com esse barco, ele tá conseguindo vencer aqui as ondas, olha o tamanho do tornado ali atrás, cara, que coisa magnífica, já imaginou, galera, uma situação dessa, que vocês poderem fazer isso, cadê a cidade, cadê a cidade, vamos pra cidade, vamos pra cidade, vamos tentar sair, vamos tentar sobreviver, é, infelizmente, não deu pro Titanic, caraca, moleque, olha isso, cara, isso é emocionante, a cidade, a cidade lá, a cidade lá, a cidade lá, vou tentar ir pro alto maior, pegar um carro, sai furacão, sai furacão, sai furacão, sai furacão, sai furacão, olha as condições que a gente tá, cara, furacão tá aqui, tá aqui atrás, meu Deus do céu, tá tenso, tá tenso, tá tenso, ainda bem que o barco tá resistindo legal, ó, ali na frente, já tá a cidade, mano, o tempo tá feio, as ondas estão gigantes, seria até bom pegar uma, que não acaba, cara, olha só a situação da cidade, velho, olha só a situação da cidade, Galera, caraca, o tornado não deixa em paz, mano, meu Deus, meu Deus, bora, 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 isso aí que tá tenso, bora, isso aí que tá tenso, caraca, eu acho que a gente tá olhando os prédios, cara, o tornado é muito grande, mano, tem pessoas nos prédios, eu tô ouvindo, boa, parece que tá, ó, nossa, vamos sair, vamos sair, vamos sair, galera, vamos sair, vamos sair, vamos sair, sai, 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 vou arrumar um carro aqui, cara, vamos arrumar um carro, meu Deus, tem outro tornado aqui, tem outro tornado aqui, deixa eu arrumar um carro, preciso de um carro rápido, um carro rápido, um carro, um carro, um carro, um carro, Vamos pegar a panameira do Educoff Boa, boa, já estamos com a panameira Do Educoff aqui, agora já era Agora é like Agora é recorde de views Cadê o furacão? Onde está o furacão? Olha a situação da cidade E a gente conseguiu sobreviver Mais uma vez Alto tsunami Olha a situação Está destruindo tudo Olha o furacão O furacão está destruindo tudo Caraca Olha só como estava o Santos A situação está difícil Meu Deus do céu Vamos embora O Titanic não conseguiu resistir Conseguimos pegar uma lancha E sair A gente estava muito longe Da parte Boa da cidade A situação que está difícil Mas a gente vai conseguir sobreviver Ufa Mais uma vez Conseguimos sobreviver Ao furacão O furacão e ao tsunami E galera é o seguinte Se vocês quiserem Se vocês gostarem Se quiser dar sugestões É... Sei lá De um barco De alguma situação Para a gente tentar sobreviver Para a gente tentar sobreviver Tentar resistir Ao furacão e ao tsunami Deixa aí nos comentários Ou se não Vai lá No meu Discord Que está aí na descrição E lá você pode sugerir E lá você pode sugerir Beleza? Espero que vocês tenham gostado Esse aqui foi mais um vídeo E se gostou já sabe Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Vamos dar uma respirada aqui O negócio Foi Simplesmente tenso Está aqui o cartão de não As pessoas que estavam no Titanic Infelizmente Se foram O nós Conseguimos Sobressair Se gostou É nóis Estamos juntos Até o próximo vídeo Mais uma Sobrevivência aqui no GTA V E Fui